Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto sobre skincare. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse hidratante facial com ácido hialurônico da Nivea para pele oleosa, um produto com ácido hialurônico pensado para a gente que tem pele oleosa. Será que é bom esse produto? Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa resenha, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de conteúdo sobre skincare, tá bom? Então vamos lá conferir esse produto que me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu comprei esse produto, esse hidratante facial da Nivea na farmácia. Eu achei bem interessante a proposta dele, não é um produto tão novo assim no mercado, já é um produto aí que já tem um tempinho. Ele me chamou a atenção, eu estava procurando por um ácido hialurônico da... ai não me lembro agora qual a marca, eu não sei se era da L'Oreal, mas o meu tinha acabado da L'Oreal e eu estava procurando por um ácido hialurônico e uma vitamina C também. Aí eu vi esse ácido hialurônico lá na prateleira, na farmácia e eu resolvi comprar. Eu paguei 30 reais esse produto e o que mais me chamou a atenção na hora que eu fui comprar, ele tem 100 gramas, gente, um ácido hialurônico, um creme de ácido hialurônico com 100 gramas por 30 reais, isso foi o que me chamou a atenção, porque é super barato, né? É ácido hialurônico e vitamina C, eu estou com vitamina C na cabeça. Ácido hialurônico, ele é um pouquinho mais caro, porque é um produto meio que preenchedor, né? Para quem tem pele mais... é uma pele mais madura, igual a minha, para quem tem mais de 35 anos, então são produtos que são caros mesmo. São produtos que têm uma tecnologia de preencher, né? A face e tal, um tratamento preenchedor. Então geralmente eles são mais caros e eu achei bem interessante o preço dele por 30 reais 100 gramas de produto, por isso que eu comprei. Já confesso para vocês aqui no início do vídeo, foi por isso que eu comprei. E eu me surpreendi com a qualidade desse produto, porque ele é uma qualidade muito boa mesmo. Eu amei demais. Eu gosto dos produtos da Nivea, mas esse aqui ele ganhou de todos, o que eu já usei da Nivea. Eu gosto de usar aquele da latinha azul, sabe? Que é bem legal também, mas esse daqui é disparado de qualidade. O resultado que ele fica na pele, ele é muito bom mesmo. Agora vamos deixar de essa rasgação de seda, né? E vamos falar do produto em si. Eu já falei, já falei de cara, né? Já no início do vídeo que eu amei o produto, que eu gostei bastante do produto. Então vamos lá ver a proposta do produto e o que a marca promete. Aqui fala Nivea 100% livre de óleo. Isso é excelente para quem tem pele oleosa, isso é maravilhoso, né? Um produto que não tem óleo, que é a base de água, então é muito bom. Aí fala aqui hidratante em gel, uma textura muito boa também para quem tem pele oleosa. Aí fala ácido hialurônico e pepino. Ácido hialurônico é bom para preencher a pele e ele em forma de gel é bom porque é para pele oleosa e o pepino é um excelente ativo, tem excelentes ativos nele que são muito bons para pele oleosa também. Então é um combo perfeito aí para pele oleosa. Aí aqui ele fala, né? No rótulo do produto, facial, sensação não oleosa. Realmente ele não deixa a sensação oleosa na pele. Aí fala aqui que hidrata por 24 horas, não deixa brilho. Para pele oleosa, para uma pele com aparência radiante e saudável, prolonga o efeito da maquiagem. Então essas propostas, essas propostas que ele falou aqui no rótulo, não deixa brilho na pele. Para pele oleosa, para uma pele com aparência radiante natural, prolonga o efeito da maquiagem. A maquiagem, não sei se nesse quesito de prolongar o efeito da maquiagem, se ele atende, sabe? Se ele cumpre, mas ele deixa, ele facilita sim a maquiagem, ele entra naquela etapa de hidratação antes da maquiagem, sabe? É muito legal mesmo. A pele fica bem sequinha com esse produto, a pele fica, a pele meio que suga o produto, vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare e vocês vão ver como que a pele absorve, fica bem sequinha mesmo com esse produto, com esse gelzinho da Nivea. Aí aqui ele fala que ele não é comodogênico, que é muito bom, para quem tem pele oleosa sabe, né? Usar produtos que não são comodogênicos, isso é muito bom, é muito importante. Aqui fala que não obstrui os poros, compatibilidade com a pele oleosa, dermatologicamente testado e 90% de ingredientes de origem natural, muito bom, livro de óleos e álcool etílico, perfeito. Modo de uso, aplique uma pequena quantidade no rosto e espalhe, espere 60 segundos para secar, tem que esperar um tempinho mesmo para ela secar, porque às vezes você pensa que ela vai ficar pegajosa, mas não fica, espera o tempinho certo de secagem que fica show. Então gente, só elogios né, para esse produto, como vocês já viram que eu amei esse produto, olha como ele é primeiro, né? Ele é um gelzinho com cheirinho de pepino, tão delicioso, é muito gostosinho o cheiro e é um gelzinho transparente com um fundinho bem clarinho de verde, sabe? Que é a causa do pepino, né? Mas ele é bem clarinho, bem transparente, é um gelzinho mesmo, um gel bem leve. Eu comprei esse produto, gente, em maio, que na metade, no início de maio, quase na metade de maio e nós estamos agora em julho, né? Já são mais de dois meses usando esse produto e agora que ele chegou na metade. Então, por isso que eu amei tanto esse produto, porque ele dá um resultado legal, o resultado que eu procuro num hidratante, num hidratante com ácido hialurônico para pele oleosa e com preço muito bom e rende bastante. Então, perfeito esse produto, entrou aqui no meu top, top das galáxias para pele oleosa. Então, são elogios por esse produto. Se você está procurando por um produto com ácido hialurônico para pele oleosa, com preço acessível ali e que não deixa a pele oleosa muito bom, esse aqui é um indicado. Eu já usei outros ácidos hialurônicos, né? Outros cremes com ácidos hialurônicos que são muito bons também. Só que como eu já falei no início do vídeo, geralmente esses produtos são um pouquinho mais caros e esse da Nivea, não. Ele é um produto que tem uma proposta legal, que dá um resultado muito bom na pele, cumpre o que promete, com preço bem acessível, com preço bem baratinho. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina de skincare usando o creme facial com ácido hialurônico da Nivea. Então, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de skincare usando o creme facial da Nivea com ácido hialurônico para pele oleosa. Eu estou amando esse produto, como eu já falei para vocês no início do vídeo, né? Então, eu vou aplicar com vocês. Eu já lavei meu rosto. Meu rosto está super limpinho, super limpinho mesmo. Eu lavei meu rosto com esse sabonete da Profuse. Se ainda não saiu a resenha dele no canal, vai sair em breve. Eu não sei qual vai sair primeiro, se o do creme da Nivea ou do sabonete. Mas eu vou compartilhar com vocês a resenha de todos esses produtos de skincare que eu estou usando ultimamente, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui no meu rosto. Meu rosto está super limpinho, como eu já falei. Está bem gostoso. Agora, eu vou aplicar. Eu aplico esse creme. Eu estou usando ele tanto de manhã quanto à noite. E eu estou amando. Eu pego... Ele não vem com essa espatulazinha. Ele não vem com nenhuma espátula. Mas eu não gosto de pôr o dedo dentro do creme, sabe? Eu não sei. Eu não gosto de pôr o dedo. Então, eu tentei uma espatulazinha aqui nas minhas coisas e eu resolvi usar para pegar esse creme. Então, eu pego só esse pouquinho aqui. Você está dando para ver aí. Só um pouquinho desse creme da Nivea. Ele é bem transparente. Está vendo? Bem transparente mesmo. E é bem... Um gelzinho bem gostoso. E geladinho. Muito bom para quem tem pele oleosa. Aí, eu aplico aqui também. Eu venho... Trazendo um pouquinho aqui para essa área dos olhos. Está vendo? Eu aplico. Em mim, não me dá alergia. Estou achando super bom aplicar assim. Aí, eu massageio aqui nessa ruga que eu tenho aqui na testa. Sempre tive essa ruga. Então, eu sempre gosto de massagear. Porque dá uma suavizada, sabe? Nessa ruga quando eu faço isso. Com vários cremes. Com qualquer creme que eu use. Sempre dá uma suavizada quando eu faço isso. Aí, eu vou arrastando aqui para o pescoço. E o restinho que está na minha mão, eu passo na minha mão também. Está vendo? Então, é assim, gente. Espera uns 60 segundos. Um minuto, mais ou menos. Para dar uma secada. Porque a pele vai absorver, sabe? Esse creme. E a pele vai ficar maravilhosa. Olha, gente. Já passou os 60 segundos. E a pele já absorveu tudo. E a pele fica com um toque tão macio. É muito bom, gente. Muito gostoso. Eu amei esse creme com ácido hialurônico da Nivea. Muito bom mesmo. Olha. Maravilhoso. Então, foi esse, gente. O vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa resenha. Dessa minha partilha aqui do Abrir Meu Coração para vocês. Falando rasgação de cedas aqui para o creme da Nivea. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma resenha sincera. Bem sincera mesmo. Então, é isso. O vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.